Isso é fome, vaqueiro e segue ali Meu lindo, isso pra tua cara Tá indo pro cara que te amava Que só pensava em ti E dava vida por ti Ninguém tá me dizendo, sou eu que estou vendo Não tem mais nada a esconder Eu já vi o que tinha que ver Ingenuidade da minha parte Me enganar com você Minha mãe dizia e o povo sabia Eu como cego sem ver Ingenuidade da minha parte Me enganar com você Minha mãe dizia e o povo sabia Eu como cego sem ver O que eu fiz pra merecer Traindo isso pra tua cara Traindo o cara que te amava Que só pensava em ti E dava vida por ti Ninguém tá me dizendo, sou eu que estou vendo Não tem mais nada a esconder Eu já vi o que tinha que ver Ingenuidade da minha parte Ingenuidade da minha parte Me enganar com você Minha mãe dizia e o povo sem ver Minha mãe dizia e o povo sabia